A polícia prendeu um traficante acusado de roubar drogas de uma facção rival. Ele escondia tudo no piso falso da própria casa. Este vídeo mostra os policiais retirando 8 quilos de cocaína que estavam escondidos na cozinha de uma casa. A droga pertence a Paulo Isaac, o gordo. O traficante foi preso depois de uma denúncia anônima. Com ele foram apreendidos também materiais para o embalo da droga, um caderno com anotações, balança de precisão, R$ 1.600 em dinheiro e uma motocicleta. Para não levantar suspeita, uma casa com nível médio no Parque da Laranjeiras, um bairro também bom. E o principal lá que era uma rua sem saída, na última rua do local. Justamente para não chamar a atenção da polícia e para dificultar a ação de outros criminosos. A polícia acredita que a droga apreendida é parte dos entorpecentes que foram roubados de outra facção criminosa do sudeste do país. Ainda segundo as investigações, o roubo teria acontecido no Rio Solimões. Foram 600 quilos de droga roubados de outra ficando no Rio e foram facções rivais. Então esse rapaz aí, ele recebeu essa droga. Com certeza conseguiu distribuir antes da polícia chegar, porque a polícia não adivinha. Ela tem que investigar, trabalha com investigação e tivemos algum tempo para poder descobrir a casa. E hoje, com essa descoberta, nós vamos agora para a vertente de pegar os outros criminosos das outras facções também. Paulo era foragido do regime semiaberto e já retornou para a cadeia. O time feminino de Iranduba empatou ontem com o Santos de São Paulo na Colina. O jogo ficou em 1x1 e valeu pelo Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Kellen aos 30 minutos do primeiro tempo. O Iranduba volta a jogar na próxima quarta-feira em Araraquara, no interior de São Paulo, onde enfrenta o Ferroviária. E apesar da escassez de chuva, o inverno amazônico tem prejudicado produtores de frutas e verduras. O preço aumentou muito em alguns casos, até 100%. Josué ficou assustado quando viu o preço do pepino. O pepino estava comprando de R$ 2,00, aí eu fui ali a tarde de R$ 4,50, de R$ 4,00, agora vi de R$ 3,50, mesmo assim está caro. Frutas e verduras que eram caras subiram ainda mais de preço. Alguns produtos, como tomate, cenoura, batata e pimentão, que são importados de outras regiões do país, dobraram o preço nesse início de ano. Neida sentiu no bolso. Infelizmente, tenho que levar, porque é a demanda lá da pastelaria, onde a gente trabalha. Infelizmente, tenho que levar R$ 4,00 todos os dias. O tomate é o grande vilão no aumento repentino das frutas e verduras aqui na capital. Até dezembro do ano passado, era possível encontrar nas feiras e supermercados a R$ 6,00 o quilo. Agora, saltou para R$ 12,00, um aumento de 100%, que é sentido no bolso do consumidor. A couve, que custava R$ 1,00 até o ano passado, hoje é vendida a R$ 4,00. A cebola, que era de R$ 2,00 o quilo, saltou para R$ 4,00 nas feiras. Nós temos ainda um alto grau de dependência de importação desses alimentos de outras regiões. E, consequentemente, vindo de outras regiões, tem um custo de frete, de transporte, algumas vezes, no caso de folhosa, até via aérea, o que encarece fortemente o preço final desses produtos para a população. Este empresário fretou um avião e foi buscar tomate em Santa Catarina para abastecer as feiras e supermercados aqui da capital. É, porque se não for, não encontra a mercadoria, né? E a chuva está demais em toda a Bahia, em todo São Paulo. Fui acabar encontrando em Santa Catarina. E não foram só os produtos importados que subiram de preço. Os itens regionais, como o cheiro verde e pimentão, também encareceram. A produção de hortifruti grangeiros local do estado teve impacto negativo desde o ano de 2015, em função de que tivemos, em 2015, mais uma grande cheia, que atingiu duramente, principalmente, as regiões de Várzea. E também tivemos, no mesmo ano, uma estiagem extremamente rigorosa, com falta de chuvas, durante o segundo semestre de 2015, que também impactou na produção local de hortifruti grangeiro. Para quem mora em Manaus, a alimentação mais saudável, à base de frutas e verduras, tem ficado cada vez mais difícil. O Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã, às 18h15. Até lá! O Jornal em Tempo fica por aqui.